muito bem pessoal muito bom dia terça-feira 24 de outubro 7 horas da manhã está ao vivo o desperta ICL tudo bem com vocês já vejo que tem muita gente no nosso chat este programa se você está chegando agora se você está caindo de Marte não estava na terra né no último ano este programa vai lá todos os dias às 7 horas da manhã segunda a sexta-feira ao vivo das 7 às 8 aqui nos canais do ICL estamos ao vivo em todas as redes sociais do ICL também no canal do Eduardo Moreira no canal do ICL no YouTube no canal do Leandro Demori no canal da TVT e também estamos ao vivo na televisão e no rádio Rádio Brasil atual em São Paulo e Grande São Paulo e também na TVT em São Paulo Grande São Paulo na Bahia em Salvador estamos ao vivo na TV Kirimure então se você gosta de nos acompanhar pela televisão ou pelo rádio está indo para o trabalho está acordando está saindo da cama está deitado na cama ainda de olhinho fechado deixa lá este programa funciona também como seu radinho matinal não é mesmo este programa está neste momento em viagem aliás estaremos em viagem nos próximos muitos dias né tenho ficado fora de casa mais tempo do que gostaria inclusive né e então portanto a parte boa disso é que claro eu consigo ler melhor os comentários de vocês porque estou muito mais próximo do computador aqui então vamos lá rapidamente para dar um bom dia para a galera que já está chegando por aí eu gosto de ver várias cidades do Brasil que eu nunca ouvi falar um nome né é sensacional bom dia para o pessoal de São Paulo Gramado Ribeirão Preto Porto Alegre bom dia demore estou em Sheffield no norte da Inglaterra olha que legal muito bem onde mais vão escrevam aí de onde vocês estão teclando neste exato momento para a gente poder bom dia do Rio de Janeiro não tanto não tanto bom dia do Rio de Janeiro né aliás a gente vai dar uma olhada no que aconteceu no Rio de Janeiro ontem claro né hoje pela manhã as coisas parecem um pouco mais tranquilas vamos ver como a coisa anda ao longo dos dias sempre há um perigo de ter uma como se chama escalada né os jornalistas adoram usar essa palavra escalada né americana adamantina fortaleza onde mais quatro barras no Paraná aí ó essa eu já não conhecia São Mateus do Sul conheço bom dia pessoal de BH Belém São Paulo já falei né São Gonçalo Rio de Janeiro Porto Alegre Maceió Nova Lima Brasília piedade é Orlando na Flórida Contagem Minas Gerais Santos São Luís do Maranhão muito bem gente gente de todos os lugares né muito legal se você está chegando agora então por favor deixa seu like se você puder assine este canal ative o sininho porque tem que ativar o sininho senhor Leandro porque é o seguinte gente a gente ficará mão dos algoritmos né sabe o o algoritmo que os bolsonaristas falam não é não tem nada a ver com o que eles falam tá o algoritmo tá o algoritmo é uma fórmula matemática tá bom e esta fórmula matemática ela define que tipo de conteúdo você vai receber no seu aplicativo então a hora que você abre o YouTube os vídeos que você vê ali não são por acaso muita gente não sabe disso ainda né é muito louco toda vez que eu falo com algumas pessoas as pessoas não sabem mesmo quando você abre um aplicativo de uma rede social gente as coisas que aparecem para você não são as últimas coisas que as pessoas postaram nem mesmo se você tiver uma rede social que permita mostrar as últimas coisas não mostre tá bom é uma fórmula matemática que vai entregar para você as coisas que você é mais propenso a clicar para ficar mais tempo no aplicativo quanto mais tempo você ficar no aplicativo mais dinheiro a plataforma do aplicativo ganha tá bom mais publicidade vende essa é a lógica então no YouTube se você ativar o sininho em tese em tese estamos aqui no no campo das teses porque a gente não sabe de fato porque os algoritmos são secretos é nós estamos assim consumindo coisas que a gente não sabe como elas funcionam de fato então é em tese com o sininho ativado vocês receberão notificações no aplicativo todas as vezes que o CL estiver no ar tá bom então por gentileza quem puder assine o sininho de todo modo nós estamos no ar sempre né das sete da manhã até às onze e meia da manhã e agora das cinco da tarde até às oito e meia da noite às cinco da tarde agora temos o programa do William de Luca o rolê e CL né e o que que a gente faz lá a gente fica dando risada basicamente isso né é um programa que vai dar uma passada geral sobre as coisas em relação às coisas que estão acontecendo nas redes sociais vai mostrar os principais memes dos dias e tal mas claro né gente é um programa de meme do ICL então é um programa de meme informativo legal e bem feito né não é bobajada pura claro que tem muita bobajada porque a gente gosta de bobajada né o William gosta também que eu sei eu também gosto muita gente gosta então é um programa que estreou ontem divertidíssimo parabéns para o William é um horário excelente né finalzinho da tarde você está terminando o trabalho muitas vezes as pessoas estão saindo do trabalho né já bota o fonezinho já fica ouvindo ali daquele finalzinho da tarde às vezes você passou um dia pesado no trabalho também dá uma descontraída né é um horário bacana para isso dá uma né ver os memes que rolaram na internet e claro junto com os memes vem informação porque o William é um cara de informação né de humor e informação como como aliás sou eu também né somos pessoas bem-humoradas tá bom então 5 horas da tarde começa o rolê e depois vai o ICL notícia segunda edição e também o sinapse tá bom então a gente está ao vivo durante muitas horas por dia aqui muito obrigado a todo mundo que nos acompanha muito bem gente vamos lá que tem bastante notícia hoje como sempre né Glenn Greenwald e David Miranda foram espionados ilegalmente pela abim de Bolsonaro diz polícia federal isso aqui é gravíssimo tá gente tem saído coisas muito graves nos últimos dias e elas acabaram soterradas pela cobertura da imprensa em relação ao conflito na palestina né não que aquilo não fosse importante e não seja importante continua sendo importante mas aqui ó entre nós né entre nós nós sabemos como funciona o ciclo o ciclo da notícia né quando estourou o conflito na palestina mais um eu olhando de fora julguei que duraria uma semana o a grande atenção da imprensa durou mais né durou mais durou quase duas semanas mas como um ciclo né e esse ciclo está acabando por enquanto né é claro que a imprensa vai seguir cobrindo de algum modo como segue cobrindo a guerra da Ucrânia mas vocês têm visto a guerra da Ucrânia virar manchete e o assunto mais falado do dia pelas pessoas não mais né infelizmente é assim a nossa atenção ela ela muda né então saíram coisas importantes durante esses últimos dias que ficaram muito soterradas pelo noticiário internacional uma delas é essa notícia que eu prestem atenção isso aqui é escandaloso isso aqui é criminoso não é apenas o caso do Glenn eu vou ler a notícia mas tem um contexto aqui é muito maior do que isso e isso aqui em alguns bons países do mundo essas pessoas todas envolvidas nesse negócio estariam presas preventivamente pra assim ó pra começar tá bom atenção olha só a polícia federal identificou mais de dois alvos da espionagem ilegal feita pela agência brasileira de inteligência a abim durante o governo Jair Bolsonaro o jornalista Glenn Greenwald e o marido dele o deputado federal David Miranda é falecido em maio desse ano né estão na lista dos telefones rastreados por meio do sistema first mile a gente falou sobre esse sistema ontem aqui os servidores suspeitos de terem feito uso irregular da ferramenta foram detidos pela PF no dia 20 sexta-feira na operação última milha os celulares dos dois do David e do Glenn estão na relação de números de telefones entregues pela BIM ao STF por determinação do ministro Alexandre de Moraes a informação foi obtida pelo jornal o globo com fontes da PF a BIM fez atenção atenção saiu a notícia sobre o Glenn e sobre o David porque foi o que vazou da investigação tá mas atenção no tamanho desse esquema de monitoramento ilegal feito pela BIM durante o governo Bolsonaro tem aí dois três agentes presos eu quero saber subindo a escada subindo a escada quem é que autorizou quem é que organizou quem é que viu quem é que acessou porque eu posso imaginar né olha só isso aqui a BIM realizou segundo a Polícia Federal 30 e 3 mil monitoramentos ilegais por meio do programa First Mile um programa um software adquirido do governo Israel segundo a PF 1.800 usos do software foram destinados à espionagem de políticos jornalistas advogados ministros do supremo e adversários do governo do presidente Bolsonaro eu vou repetir os números olha o tamanho disso aqui para vocês terem uma ideia 33 mil monitoramentos ilegais realizados pela BIM durante o governo Bolsonaro 1.800 usos do software First Mile para espionar políticos jornalistas advogados ministros do STF e adversários do governo do ex-presidente Bolsonaro para não deixar vestígios a gangue a BIM de rastreamento como os investigadores têm chamado servidores apagou dos computadores a grande maioria dos acessos segundo a TV Globo eu sou capaz de apostar qualquer coisa que vocês quiserem que o meu nome está no meio dessa gente toda aí isso aqui foi em 2019 quando começou o auge desse negócio 2019 junho é vaza jato o Glenn e o David obviamente foram espionados por conta da vaza jato eu posso apostar o que vocês quiserem que eu que eu fui espionado também eu tô só esperando sair essa lista né porque vazou um dois nomes mas são 33 mil monitoramentos ilegais desses 33 mil 1.800 se referem a jornalistas advogados políticos né então obviamente não sou só mais eu né vocês imaginem a quantidade de jornalista investigado ilegalmente pela BIM durante o governo Bolsonaro o sistema First Mile é capaz de detectar um indivíduo com base na localização de aparelhos aparelhos que usam as redes 2, 3 e 4G para encontrar o alvo basta digitar o número do seu contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última posição desenvolvido pela empresa israelense Cognite o software se baseia em torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões para captar os dados dos aparelhos telefônicos segundo a polícia federal o grupo sob suspeita teria usado um software intrusivo na infraestrutura crítica da telefonia brasileira para rastrear celulares reiteradas vezes os crimes teriam sido praticados sob o governo do ex-presidente Bolsonaro a época a agência era comandada por Alexandre Ramagem que hoje é deputada federal pelo PL do Rio de Janeiro eu quero saber se essa gente toda aqui vai entrar no bolo da investigação né tem um deputado deputado agora em tese não precisa de acionar o STF não precisa acionar o STF porque é crime comum cometido eventualmente antes da do Ramagem ser deputado mas vai ficar nessa zona cinza sabe-se lá onde é que vai parar em nota após a operação de sexta-feira a BIM disse que a corredoria geral da agência concluiu em 23 de fevereiro deste ano uma correção extraordinária uma apuração interna para verificar a regularidade do uso do sistema a partir das conclusões da correição foi instaurada uma sindicância no dia 21 de março de acordo com a BIM a ferramenta deixou de ser utilizada em maio de 21 então atenção ela foi adquirida do governo de Israel em 18 usou-se até 21 ou seja bons aí dois anos né dois anos e meio depende o momento em que começou a ser usada em 18 não sabemos ainda exatamente né ou se ela foi adquirida em 18 que ainda é governo Temer para gente lembrar e começou a operar em 19 isso não tá claro ainda mas com certeza ela operou em 2019 2020 até mais de 2021 os dois primeiros anos do governo Bolsonaro vamos lembrar quem estava no Ministério da Justiça Sérgio Moro será investigado Sérgio Moro em relação a isso também tinha comando sobre a BIM de algum modo as pessoas que comandavam a BIM serão investigadas também mas quem dentro do governo e fora teve acesso a esses monitoramentos porque eu posso imaginar que o governo Bolsonaro sendo o governo que foi cedeu acesso a pessoas não autorizadas né tinha as pessoas autorizadas da BIM que estavam fazendo coisas não autorizadas mas eventualmente pessoas não autorizadas tiveram acesso às coisas não autorizadas entenderam então o cara foi lá e monitorou um celular um agente da BIM agente autorizado a usar o programa agora será que pessoas não autorizadas também puderam usar o programa será que foram distribuídas senhas e acessos será que informações que foram adquiridas em relação a isso foram passadas para pessoas não autorizadas perguntas perguntas e perguntas que ficam no ar não é mole não né eu tô esperando essa lista que seja publicada que seja divulgada essa lista é uma lista de interesse público afinal de contas né eu posso apostar que o meu celular tá nessa lista não faria nenhum sentido que não que não estivesse né afinal de contas o Glenn e o David foram monitorados por conta da Vasa Jato né posso imaginar que outros colegas do Intercept na época também possam ter sido monitorados e outros colegas jornalistas claro advogados né muito bem Carla Zambelli pediu o endereço de Alexandre de Moraes diz a defesa do Walter Delgatti a defesa do Walter Delgatti Neto diz que ele recebeu mensagem da deputada Carla Zambelli pedindo o endereço de Alexandre de Moraes Zambelli teria feito os pedidos em novembro do ano passado a informação foi publicada pelo G1 perdão e confirmada ao UOL pelo advogado Ariovaldo Moreira que representa Delgatti segundo o advogado Delgatti relatou que os pedidos foram feitos em dois áudios enviados a ele Delgatti o advogado disse que os arquivos serão enviados à Polícia Federal nos próximos dias a defesa de Zambelli diz que refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas ou imorais contra a parlamentar ressalte-se que ela desconhece o contexto dessa conversa divulgada nem para quem e de quem se referia igualmente nem sabe como foram obtidas que o advogado Daniel Bialski que nota horrível doutor pelo amor de Deus o senhor vamos fazer um cursinho de redação do Enem eu vou ler de novo isso aqui que eu nem entendi refuta e rechaça não precisa refutar e rechaçar é já uma coisa ou outra qualquer acusação de prática de condutas ilícitas ou imorais contra a parlamentar imorais não interessa ninguém vai julgar coisas imorais no tribunal né doutor ressalte-se que ela desconhece o contexto dessa conversa divulgada nem para quem e de quem se referia igualmente nem se sabe como obtidas é difícil né tá bom assim vamos resumir doutor Bialski advogado da Carla Zambelli o senhor está dizendo que ela não sabe de nada né tá bom Carla Zambelli não sabe de nada não sabe que conversa é essa não sabe para quem mandou não sabe de nada dois áudios que a Zambelli mandou em novembro do ano passado vamos lá vamos pensar juntos aqui tá bom juntos todo mundo se você hoje você você cidadão tá que está nos assistindo terça-feira 24 de outubro 7 e 18 da manhã se você hoje mandar um áudio para um uma pessoa conhecida como hacker pedindo para este hacker descobrir onde mora o ministro do supremo tribunal federal daqui a oito meses você vai esquecer que mandou esse áudio pergunto honesto respondam aqui nos nossos comentários se você mandar hoje um áudio para alguém conhecido como um hacker pedindo para esse hacker fazer um hackeamento e descobrir o endereço de um ministro do supremo tribunal federal você vai esquecer que pediu isso? pergunta sincera respondam aí caso você esqueça se nós tocarmos o seu áudio você lembrará do áudio? então a gente vai fazer um favor para aquela Zambelli deputada a senhora não lembra nem se sabe como obtidas como diz o seu advogado aqui né igualmente nem se sabe como obtidas que frase maravilhosa está ali entre Camões e Gregório de Matos assim quase isso né então a gente vai tocar os áudios da Zambelli que foram obtidos ontem pela Andréa Sadia tá bom? vamos lá deputada atenção atenção bora não aparece nenhum endereço de Brasília né sabe o endereço daqui de Brasília não, não pode ser porque Quadra é prédio ele deve morar numa casa no Lago Sul alguma coisa assim deve ser coisa do STF provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa casa tipo funcional entendeu? Zambelli pergunta então o seguinte e aí já publicou? obrigado Jim e o Delgado muito bem e aí doutora Zambelli foi ou não foi? deu pra lembrar agora? será? é um áudio que ela manda pro Walter Delgado uma resposta obviamente a um endereço que o Delgado mandou pra ela ela fala inclusive o nome dele? Walter Walter então o doutor eu adoro advogado eu tenho muitos amigos advogados eu gosto mesmo gosto eu gosto de advogado de jornalista né gosto pra caramba mas o doutor tem uma coisa que eu não gosto em advogado é é é esse esse sambalelê aqui não dá viu doutor é a sua cliente mandando um áudio pro Walter Delgado ela fala Walter 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 então não se sabe de quem e para quem se referia bom agora vocês ouviram? o senhor conseguiu ouvir aqui? 7h21 da manhã a sua cliente está mandando um áudio para o Walter dizendo é não deve ser esse endereço que você Walter me mandou do Alexandre de Moraes pra quem não mora em Brasília só vou explicar rapidamente porque a Zambelli falou ali não tem quadra quadra não sei o que se tem quadra tá aqui no no plano piloto né ela falar tem quadra isso aí deve ser um prédio e o Alexandre não deve morar num prédio ele deve morar numa casa no Lago Sul né tem aliás uma parte da casa do Lago Sul que é conhecida como Península dos Ministros então é difícil nessa gente né é complicado né é isso aqui tudo no bojo daquelas conversas da Zambelli com o Walter Delgatti na tentativa de fraudar as urnas né quem é que estava tentando fraudar as urnas pra gente lembrar né a Carla Zambelli quem é que estava tentando entrar no sistema do TSE no sistema de votação o Bolsonaro eles tanto falaram em fraude de urnas que eles tentaram fraudar as urnas não é incrível incrível né muito bem outra coisa muito grave que aconteceu aqui é no Brasil publicada ontem já teve um pouco mais de atenção mas também é um assunto que se torna repetitivo as pessoas não dão mais tanta bola essa é a verdade né até que não não aconteça alguma coisa de fato mais importante nesse caso e eu tô falando aqui do Mauro Cid as pessoas realmente vão começar a olhar isso de modo um pouco mais lateral mas a notícia é importante a gente vai trazer aqui pra vocês também publicada ontem pelo Aguirre Talento lá no UOL as final da tarde né sete começo da noite quase oito horas da noite em delação Mauro Cid diz que Bolsonaro ordenou fraudes em certificados de vacina o tenente coronel Mauro Cid ex-ajudante de ordens da presidência da república afirmou em seu acordo de relação premiada que partiu do então presidente Jair Bolsonaro a ordem pra confeccionar certificados falsos de vacina da covid-19 em um dos depoimentos prestados por Cid a polícia federal como parte do seu acordo de colaboração o tenente coronel admitiu sua participação na realização de fraudes nos certificados de vacina inseridos na base do ministério da saúde e também vinculou Jair Bolsonaro diretamente ao esquema procurado o advogado e ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten negou as acusações eu garanto que o presidente nunca pediu nem pra ele nem pra filha dele até porque o mundo inteiro conhece a posição dele sobre vacinas e o visto dele como presidente da república não necessitava de comprovante de vacina a filha menor de idade também não tinha necessidade razão pela qual não faz qualquer sentido o pedido ao tenente coronel Mauro Cid disse o Weingarten o relato de Cid contraria a versão que o ex-presidente apresentou à polícia federal em maio Bolsonaro declarou que não conhecia nem orientou fraudes em cartões de vacinação para o seu uso ou uso de familiares a investigação sobre certificados falsos de vacina é uma das mais avançadas na polícia federal envolvendo o ex-presidente a apuração teve início com a descoberta de diálogos no telefone celular de Mauro Cid diálogos desses vários descobertos graças ao trabalho da CPI dos atos golpistas que mostravam como o tenente coronel acionou diversos contatos para solicitar inserção de dados falsos da vacina o objetivo da manobra seria burlar as exigências de comprovação de vacinação para entrada em países estrangeiros não é automático que presidentes podem entrar em qualquer país sem vacinação isso é mentira do Bolsonaro para variar mais uma só tá bom não é não é assim gente não é assim depende de cada país depende do momento também o Bolsonaro para ir para os Estados Unidos se os Estados Unidos decidissem poderiam exigir sim visto de vacina para chefes de estado poderiam não é assim você é chefe de estado você entra em qualquer lugar do jeito que você quiser não cada país vai definir as suas regras tem chefe de estado que não entra em vários lugares correto? o Vladimir Putin pode entrar nos Estados Unidos? não pode pode viajar entrar em vários países da Europa? não pode só porque ele é chefe de estado ele faz o que ele quer? não e em relação a vacinação é a mesma coisa depende depende o Bolsonaro eventualmente quando ele foi os Estados Unidos estavam permitindo que chefes de estado entrassem só que lembremos que o Bolsonaro pediu cartão de vacinação para usar depois que ele fosse presidente não durante a presidência então o Bolsonaro falta com a verdade mais uma vez Conselho de Segurança da ONU volta a discutir nesta terça-feira conflito em Israel Brasil consulta países sobre proposta dos Estados Unidos o Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira que o Conselho de Segurança das Nações Unidas voltará a se reunir em Nova Iorque hoje na terça para discutir o conflito entre Israel e o Hamas chamado de debate de alto nível o encontro será comandado pelo Ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira o Brasil preside o Conselho de forma temporária durante o mês de outubro em comunicado o governo brasileiro informou que o encontro será uma oportunidade para que os países façam um chamado ao cessar fogo e a abertura de corredores humanitários no mais alto nível paralelamente o Itamaraty informou também que o Brasil iniciou consultas aos demais países membros do Conselho para entender se eles vão de fato apoiar ou não a proposta dos Estados Unidos deixa eu ver se tem aqui um rascunho da proposta deixa eu ver aqui rapidamente não tem nessa notícia mas a proposta dos Estados Unidos ela é muito parecida com a proposta da Rússia e do Brasil claro que ela ainda não é a proposta atual que vai ser votada vai passar por várias discussões até que eventualmente chegue-se numa fadiga da discussão e chegue-se num documento possível e isso vai ser apresentado no Conselho mas ela vai mais ou menos vai no mesmo caminho das propostas da Rússia e do Brasil qual a diferença é uma proposta mais pró-Israel no sentido de legitimar os bombardeios sobre Gaza tá bom vai ter uma linguagem técnica burocrática vai ser outras palavras obviamente a resolução dos Estados Unidos não vai dizer Israel está autorizado a continuar bombardeando Gaza depois de matar 5 mil pessoas que é o número de mortos mais ou menos nesse momento é esse não vai estar escrito assim lá tá bom mas o texto vai legitimar os bombardeios que era uma coisa que não tinha no texto brasileiro e não tinha no texto russo o texto russo não foi aprovado segundo os Estados Unidos porque não citava o Hamas aí o Brasil foi lá fez uma proposta citando o Hamas aí também não o que é que o Joe Biden tá fazendo nesse caso e os Estados Unidos em geral eles estão buscando todos os holofotes de uma possível negociação da paz entre aspas para o Biden o Biden concorre às eleições no ano que vem lembremos então isso é um trabalho de política interna política doméstica para os Estados Unidos também o Biden foi até Israel no momento que estava lá os seus diplomatas na ONU vetaram a proposta do Brasil que foi aprovada por 13 países só os Estados Unidos votou não teve duas abstenções três abstenções eu acho Austrália também eu acho Grã-Bretanha e Rússia o Biden pegou essa proposta do Brasil e da Rússia adaptou ao discurso para ser mais favorável ao governo Netanyahu e agora vai querer tocar essa história adiante sem os outros países se apresentando como o grande salvador da humanidade né vídeo do Hamas mostra a libertação de reféns israelenses idosas o Hamas publicou ontem um vídeo dia 23 de outubro num canal do Telegram e mostrou aqui a libertação de dois reféns duas reféns duas senhoras está aqui para quem está olhando na tela estamos mostrando o vídeo aqui é claro né gente há muito mais gente presa pelo Hamas reféns que aliás no documento que o Brasil apresentou no Conselho de Segurança esse documento previa a libertação dos reféns o documento apresentado pelo Brasil era um documento ótimo ótimo era muito muito bom corredores humanitários cessar fogo libertação dos reféns era um documento muito bom tentado pelos Estados Unidos então agora o Hamas fez isso aqui isso aqui claro é uma peça de propaganda a gente não pode esquecer estamos no meio de um conflito todo conflito tem propaganda isso aqui é uma peça de propaganda para o Hamas também parecer humanitário o que de fato pelos ataques que foram cometidos em Israel isso não aconteceu assassinatos brutais cometidos pelo Hamas em Israel mas que bom que duas reféns foram libertadas o vídeo foi divulgado ontem duas reféns israelenses de 79 e 85 anos de idade gente vamos lá para o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem Rio de Janeiro vive um dos maiores ataques criminosos de sua história com sete bairros sitiados e 35 ônibus incendiados manchete aqui do jornal O Globo mas claro isso tá isso é manchete em todos os meios de comunicação do Brasil mais de meio milhão de pessoas vivem nas áreas afetadas um ataque orquestrado por milicianos em diferentes pontos do Rio de Janeiro após a morte de um paramilitar em confronto com a polícia resultou em uma das maiores ofensivas do crime organizado já registrado em solo fluminense e deixou um rastro de destruição e caos nessa segunda-feira os bandidos incendiaram pelo menos 35 ônibus segundo o balanço divulgado por volta das 19 horas de ontem todas na zona oeste da capital né todos né tem um todas aqui tá errado região que concentrou a investida a quadrilha também atéou fogo em quatro caminhões em um vagão de trem pelo menos sete bairros foram diretamente afetados pelos atos criminosos Paciência Cosmos Santa Cruz Inhoaíba Campo Grande Guaratiba Recreio dos Bandeirantes mais de um milhão de cariocas moram nestas partes da zona oeste aqui tem um mapa que foi feito pelo jornal O Globo mostrando onde foram incendiados ônibus caminhões carros trens e estações do BRT é aqui no UOL também está aqui no UOL né claro 35 ônibus são queimados e trens são incendiados 12 presos após a morte de milicianos no Rio de Janeiro o UOL também fez um perfil né sobre quem é o Faustão o apelido do miliciano morto numa ação policial é Matheus o nome dele era cadê tá aqui ó Matheus da Silva Rezende conhecido como Faustão Teteu ou Senhor da Guerra durante uma foi morto durante uma ação da polícia civil na comunidade de Três Pontes Zona Oeste da cidade Matheus era sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga o Zinho chefe da maior milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro conhecida como bonde do Z ou família Braga Zinho herdou o comando da organização após a morte de seu irmão o Wellington da Silva Braga o Eco em 2021 o assassinato do Eco que desencadeou muito do que a gente está vendo hoje aqui tá pessoal tá cada vez mais complexo entender o que acontece no Rio de Janeiro não é mais tão simples como era cinco anos atrás já foi dentro de toda a complexidade já foi mais simples entender os movimentos do crime organizado no Rio de Janeiro hoje tá bem mais difícil por quê? porque não há mais uma separação evidente entre máfia milícia né milícia é máfia e o tráfico não existe mais em algumas zonas da cidade a disputa entre milícia entre facções da milícia e tráfico mas em vários outros lugares já há um acordo há vários lugares onde a milícia e o comando vermelho por exemplo estão trabalhando juntos né e outras facções então não tá mais tão simples de entender e esse miliciano o Eco que foi assassinado em 2021 ele era uma espécie de elo de ligação entre vários porque milícia não é uma coisa só tá gente milícia não é que assim existe a milícia no Rio de Janeiro tá não é como era na Itália na Sicília que existia a Cosa Nostra né a Cosa Nostra era uma máfia só e mesmo assim dentro da Cosa Nostra haviam várias famílias que inclusive brigavam entre si muito até um determinado momento em que criaram uma cúpula sabe a cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro então a cúpula do jogo do bicho ela vem da cúpula mafiosa siciliana é isso foi trazido pro Brasil inclusive pelos italianos mafiosos que vieram pro Brasil Antonino Salomone se chama o cara um dos caras que foi abrigado pelo Castor de Andrade na época e o Salomone que ensinou o jogo do bicho no Rio de Janeiro a se organizar em cúpula porque tava acontecendo já muitas disputas né entre os chefões do bicho e tava começando a aparecer gente morta na área da outra pessoa basicamente é isso né e essa tradição passou um pouco pra milícia né as milícias tem um pouco essa organização a milícia não tem uma cúpula não tem essa organização quando o eco ainda em 2021 quando o eco ainda não tinha sido assassinado muita gente que acompanha a milícia de perto no Rio de Janeiro acreditava que a milícia tava caminhando pra ter algum tipo de organização estilo mafioso no sentido de ter uma cúpula onde se reúnem os chefes de cada área de cada milícia pra tomar algumas decisões pra fazer negócios em conjunto ou pra tomar decisões de fato quem vive quem morre aquela coisa toda máfia milícia é máfia né com a morte do eco várias coisas dessas se esfacelaram e esse é o resultado que a gente tá vendo nos últimos anos no Rio de Janeiro ele era considerado o número dois né da organização criminosa o Faustão esse cara que foi assassinado ontem pela polícia civil homem de confiança dizinho responsável pela guerra de facções e pela união entre tráfico e milícia na região Matheus tinha um cargo de liderança na organização e praticava crimes como extorsão receptação corrupção ativa e homicídios há quem diga que ele estava sendo preparado para ser o sucessor dizinho disse o governador Cláudio Castro que parabenizou a ação da polícia durante um conquista coletivo o Cláudio Castro é um perdido é um ninguém é um como se diz popularmente governador se eu não levo a mal tá bom tô falando aqui linguagem popular o Zé Ruela tá o cara que caiu ali por acaso não sabe nada de milícia não sabe nada de tráfico não sabe nada de coisa não sabe o que tá falando Cláudio Castro tá bom gente eu falo eu falo isso pra vocês com muita tranquilidade conversei com algumas pessoas ontem pessoas que entendem de fato como a coisa funciona né eu modéstia a parte entendo um pouco porque é por força do hábito e da profissão eu morei 5 anos no Rio de Janeiro fiz ou editei ou participei de diversos conteúdos sobre máfia e milícia escrevi sobre fiz programa fizemos documentário fizemos um monte de coisa né participei de documentário então assim conheço um pouco eu conheço mais que o Cláudio Castro isso sem dúvida nenhuma o Cláudio Castro é um perdido nesse assunto um perdido não sabe o que tá fazendo não sabe nem por onde começar ele tá aplaudindo o assassinato de um miliciano que provocou o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem ah mas então não tem que combater a milícia claro que tem claro que tem agora vai lá entra numa área assassina um miliciano pra ver o caos que acontece no Rio de Janeiro no dia seguinte tá aí não demorou nem um dia na verdade foi no mesmo obviamente não é o método isso é o método de um governador perdido mal informado você não sufoca a máfia com o assassinato de mafiosos durante os anos 80 teve uma guerra de máfia na Itália mais de duas mil pessoas foram assassinadas duas mil pessoas a imensa maioria delas numa ilha chamada Sicília que é uma ilha pequena que não tem o número de habitantes duas mil pessoas num assassinato numa guerra de máfia é muita gente muita gente seria o equivalente a assassinar no Rio de Janeiro sei lá eu o que 10 mil pessoas 15 mil pessoas é nesse nível tá chuta aí nos comentários se você acha que depois do assassinato de duas mil pessoas em uma guerra de máfia entre essas pessoas policiais juízes padres políticos mas entre essas pessoas também vários mafiosos vários assassinados sobretudo pelos próprios mafiosos chuta nos comentários se você acha que resolveu alguma coisa então o governador o senhor precisa ler porque esse tipo de coisa o senhor não vai descobrir a roda o senhor não é a primeira pessoa do mundo a ter a ideia de tentar combater uma máfia já há exemplos no mundo todo há muito tempo muito tempo então o senhor precisa ler o senhor precisa falar com gente que conhece o senhor precisa botar a bola no chão admitir que o senhor é um ignorante nesse assunto porque é né isso aqui obviamente não é um xingamento o senhor é um ignorante porque o senhor ignora o básico em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro e se o senhor continuar nessa batida mal assessorado mal aconselhado e mal informado as coisas irão piorar porque ontem inclusive o Cláudio Castro citou o nome de três pessoas que eu não vou citar de novo aqui que seriam os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro um deles é o Zinho que é de fato o chefe dessa milícia outros dois como se diz na linguagem popular não tem absolutamente nada a ver com o pastel o Cláudio Castro o senhor citou ontem o nome de um miliciano que não manda patavina nenhuma eu não vou nem falar o nome aqui porque não manda mais nada não é relevante e citou o nome de um traficante do comando vermelho que até melhor juízo de tudo que eu apurei ontem de novo falando com pessoas que diferentemente de você ou o Cláudio Castro conhecem eu não vou falar o nome aqui porque foi uma conversa ontem principalmente uma conversa privada não pedi autorização pra falar então não vou falar e aí o senhor citou o nome de um traficante do comando vermelho que tem nada a ver com o que está acontecendo nada zero o Cláudio Castro ele pegou assim três nomes um deles é o Zinho dessa milícia que de fato foi a milícia que tocou o terror em Rio de Janeiro ontem pegou outros dois nomes e jogou dois nomes no vento pra que? pra criar a ideia de novo do inimigo público número um né caçar algumas cabeças citou o nome de um miliciano que não manda mais nada nada de nada que não tem nada a ver com isso aí e citou o nome de um traficante do comando vermelho que não tem absolutamente nada a ver o cara não é nem da área onde as coisas aconteceram citou o nome de um traficante da zona sul isso tudo ontem aconteceu na zona oeste e sim são lugares diferentes são 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 mecanismos de atuação diferente do crime e são contextos diferentes nada nada que ver nada que ver com nada o que o senhor quer o Cláudio Castro o senhor quer chamar o comando vermelho pro pau também é isso o senhor o senhor tá em sã consciência tá tudo bem com o senhor governador o senhor tá chamando o comando vermelho pra pra ir pra rua também a troco de que qual é a relação desse chefe do tráfico do comando vermelho que o senhor colocou na roda ontem em uma coletiva pra toda a imprensa em relação nenhuma zero o senhor é um mal informado irresponsável ao fazer isso também porque tá indo lá provocar uma parte de uma facção que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu ontem nada talvez o senhor não saiba disso talvez saiba se souber é pior pobre Rio de Janeiro né ó tem vários vídeos né que circularam pelas redes esse aqui é um vídeo que foi compilado lá pelo jornal Globo né de das ações que foram feitas ontem aqui no vídeo que foram você viu diretamente o vídeo também som mas como já falei antes foram queimadas estações do BRT essa aí é uma estação do BRT esse é um ônibus do BRT o BRT é consuma bastante na zona oeste né e várias pessoas filmaram essas esses atos de vandalismo né aqui ó mais ônibus filmados ônibus atravessado né pista filmado aqui mais um né os criminosos fizeram isso com alguma frequência ontem mandaram esvaziar os ônibus atravessaram os ônibus em ruas ou em avenidas muito movimentadas e tacaram fogo em ônibus aqui mais um ó na estrada esse aqui consumiu inteiro né aqui numa estação do BRT e aqui mais um ônibus né tem vários vídeos desse que foram publicados pela internet o Globo fez uma compilaçãozinha rápida aqui mostrando as cenas de caos ontem eu sugiro pra você que não mora no Rio de Janeiro que não conhece o jornal Extra um X extra.globo.com é um jornal que tem uma cobertura bastante específica do Rio de Janeiro e uma cobertura de polícia muito forte ou polícia entenda se isso que está acontecendo no Rio de Janeiro também né crime organizado então quem quiser se informar sugiro que vocês acessem o Extra hoje que é o jornal mais indicado pra ficar ligado no que está rolando em relação a esses ataques no Rio de Janeiro passageiros se arriscam em caminhão cegonha para conseguir voltar pra casa em Santa Cruz isso aqui é uma cena lamentável né no Rio de Janeiro mas as pessoas duravam muito muito voltando pra casa porque ontem boa parte da cidade parou parou a situação do BRT todos os BRT pararam e o Rio é uma cidade distância moram longe moram longe pra quem vai visitar o Rio de Janeiro não tem muita noção na zona sul ali vai em meia dúzia de lugares as pessoas moram longe no Rio de Janeiro o trabalhador mora longe o trabalhador que mora em paciência ele tem que ter paciência pra chegar em Copacabana pra trabalhar é muito longe é uma hora pra chegar quando o trânsito tá bom um pouquinho menos talvez quando o trânsito tá ruim é uma e meia uma e quarenta umas cinquenta duas horas então as pessoas tinham que voltar pra casa né a gente vê essas cenas absurdas mas de fato bom o Extra fez outras matérias importantes aqui pra quem quiser saber o contexto né milícia tem faturamento milionário em região onde mais de trinta ônibus foram incendiados é Cláudio Castro ontem bateu no peito crime organizado que não queira não ouse desafiar o estado o governador crime organizado e estado não são separados como óleo e água no estado que o senhor governa milícia é máfia milícia é máfia não existe máfia sem infiltração mafiosa no estado não existe repitam comigo não existe máfia sem infiltração mafiosa no estado isso é em qualquer lugar do mundo todas as máfias fazem infiltração mafiosa dentro da estrutura do estado o que os italianos aprenderam no final dessa guerra de máfia que eu comentei com vocês aqui que é chamada de segunda guerra de máfia teve uma guerra de máfia na Sicília na Itália nos anos 60 e uma guerra de máfia nos anos 80 o que os italianos aprenderam com essa guerra de máfia 80 para 90 né porque o juiz Giovanni Falcone e o juiz Paulo Borsellino foram assassinados no começo dos anos 90 e isso meio que é um ocaso ali de uma grande facção mafiosa agora qual foi a grande lição que os mafiosos aprenderam com a segunda guerra de máfia que a máfia não deve combater o estado é uma burrice você criminoso fazer um combate contra o estado a máfia ela deseja ser o estado então a facção de mafiosos que aliás é o nome do filme o nome do protagonista do filme o Dom Corleone vem disso havia uma facção de mafiosos da cidade de Corleone é uma cidade na Sicília chamada Corleone uma cidade no interior da Sicília da ilha aliás eu estive lá tem um arquivo público sobre máfia processos judiciais eu fui lá consultar para escrever o meu livro que eu publiquei em 2016 essa família de Corleone ela promoveu uma guerra contra o estado e perdeu porque o estado sempre vai ganhar gente porque o estado não tem prazo o estado tem recursos infinitos o estado não se importa com o tempo o estado é perene uma organização criminosa ela não necessariamente é perene um dia ela acaba um dia ela pode acabar os líderes morrem as pessoas passam o estado não o estado é pra sempre até salvo o melhor juízo o estado é pra sempre então a máfia entendeu que ela não precisa combater o estado ela é parte do estado então o governador não existe essa história da máfia desafiando o estado vocês foram lá matar um miliciano não se sabe ainda exatamente em quais circunstâncias não se sabe não se sabe nem por que a polícia civil do Rio de Janeiro foi lá especificamente matar esse cara tá bom é outra coisa que eu vou deixar aqui em suspeita por que a polícia civil do Rio de Janeiro foi lá matar exatamente este cara é uma coisa que eu gostaria de saber quais são as circunstâncias da morte aquela coisa toda e aí o Cláudio Castro tá batendo no peito aqui o governador não vai impressionar ninguém isso aqui essa é a grande questão não vai resolver e não vai impressionar o senhor já é uma figura que não impressiona vocês já viram o Cláudio Castro é uma figura que não impressiona então e isso aqui não vai impressionar ninguém também bom aqui os criminosos que o Castro falou que vai caçar elegeu três criminosos eu não vou nem falar o nome aqui porque não interessa o Zinho que é o cara que importa neste momento que é o cara dessa milícia tapa na cara do Estado diz Eduardo Paes sobre ônibus queimados no Rio de Janeiro o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes afirmou a coluna da Mônica Bergamo que a reação do crime organizado à morte de um dos chefes da milícia do Estado mostra um descontrole total na segurança o Paes definiu a ação dos milicianos que queimaram menos 35 ônibus como um tapa na cara do Estado mais cedo o prefeito afirmou nas redes sociais que o grande prejudicado da retaliação miliciana é o povo trabalhador claro quando o sujeito além de bandido é burro disse o Paes milicianos da Zona Oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro do povo para protestar contra a operação policial escreveu o prefeito do Carioca para piorar tivemos que interromper o serviço de transporte na Zona Oeste para que não queimem mais ônibus por isso que as pessoas estavam voltando para casa no caminhão ser bonha porque teve que interromper o serviço claro o receio do Eduardo Paes com justiça faça isso aqui lógico era deixar os ônibus na rua e serem queimados mais ônibus o prefeito ainda citou nominalmente o governador do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça ao pedir uma resposta para que esse tipo de ocorrência não mais se repita o Marcelo Freixo gravou ontem um vídeo nas suas redes sociais e a gente vai tocar aqui o Freixo é o cara que mais conhece disparado não há comparação sobre milícia no Rio de Janeiro não há comparação mesmo eu sei que tem muitos bons livros na praça tem pessoas pessoas que que estudam que entendem e tal mas há limitações o conhecimento do Freixo sobre isso é literalmente ilimitado então vamos lá vamos colocar o vídeo do Freixo aqui para a gente ver juntos vamos lá as milícias as milícias as milícias naquele momento muita gente dizia que a milícia era um mal menor foi a gente que enfrentou pela primeira vez a CP das milícias chegou ao final mudando a opinião pública sobre milícia colocando a milícia como máfia e levando a prisão mais de 240 líderes de milícia entre eles deputados e vereadores mas desde o início eu sempre afirmei que não adiantava prender os líderes era necessário tirar deles o domínio econômico as milícias se estabeleceram não através do cárcere mas através da relação com a política dominando territórios por isso é máfia por isso estoca tanta gente domina gatonete domina luz domina gás domina transporte alternativo dominam parte da cidade milícia é uma afronta a democracia é um crime contra a democracia para enfrentar esse crime organizado assim como o tráfico é necessário que o governo do Rio de Janeiro não faça parte do crime é necessário que o governo do Rio de Janeiro junto com o governo federal tenha um planejamento mas que possa ir na raiz econômica do crime além de nas pessoas a gente não precisa nesse momento buscar heróis mas é preciso eficiência é preciso moralidade é preciso coragem está tudo no relatório da CPI a gente conhece essa máfia sabe como ela funciona agora é preciso coragem e dignidade para enfrentar muito bem está dito é 100% o que eu penso porque é gente de novo o governador o senhor não é o primeiro político na história da humanidade a ter que enfrentar uma máfia como o Freixo falou o próprio relatório da CPI das milícias de 2008 já indica ali como deve ser feito porque o Freixo foi um cara que estudou na época também foi atrás leu aprendeu falou com pessoas conhece a história das máfias italianas e porque que eu repito sobre as máfias italianas porque foram elas que colonizaram criminalmente o Rio de Janeiro a origem da milícia de boa parte dos milicianos é o bicho vários milicianos o capitão Adriano da Nóbrega envolvido no caso Marielle Franco escritório do crime o Adriano da Nóbrega ele era chefe de segurança de uma família de bicheiros que está aí até hoje aliás brigando e se matando até hoje e os bicheiros aprenderam a se organizar com os mafiosos italianos então governador a receita está dada vai estudar faça um intercâmbio vá para a Itália fale com procuradores com juízes antimáfia há vários na Itália aprenda como como se combater uma máfia vai conseguir acabar com milícia não vai conseguir acabar com milícia como a Itália não conseguiu acabar com a máfia a máfia existe até hoje existe máfia nos Estados Unidos existe máfia no Japão existe máfia na Nigéria existe máfia na Turquia existe máfia no Brasil existe máfia na França em vários países do mundo há máfia as máfias italianas aliás já estão na Europa há um bom tempo na Alemanha no Reino Unido operando na Bolsa de Valores operando no mercado formal operando numa economia cinza vai estudar não dá para acabar com mas dá para fazer um combate eficiente de modo que você não tenha no seu Estado 35 ônibus queimados na tarde é o básico comece pelo básico não adianta bater no peito e cantar de galo e achar que vai impressionar alguém não vai impressionar ninguém nem a nós nem a população nem aos milicianos muito menos o senhor acha que os milicianos estão morrendo de medo do senhor? nossa o Cláudio Castro falou que o Estado não sei o que ah o governador por favor por favor não seja patético tá bom? que é o que o senhor foi ontem patético olha 7h57 da manhã é a gente precisa desfazer a nossa rede então muito obrigado pessoal da TVT TV Quilmure e Rádio Brasil Atual nós voltamos amanhã com o Desperta tá bom? beijo gente tchau tchau muito bem é deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou de fora aqui eu acho que não gente não acho que de coisas importantes é isso muito bem tá então ó o programa está acabando terça-feira 24 de outubro 7h58 da manhã muito obrigado a quem ficou com a gente até agora eu reforço o pedido pra quem puder assine os canais do ICL estamos ao vivo no canal do ICL estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira estamos ao vivo no meu canal também no canal do Leandro Lemori assinem ativem o sininho pra quem puder o sininho é a ferramenta que vai avisá-los e avisá-las quando estivermos no ar de todo modo esse programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã das 7 às 8 estamos aqui já fumegando pra ler as principais notícias do Brasil e do mundo tá bom? agora está começando ICL Notícias primeira edição e vocês sigam neste mesmo link aqui sigam por aí vocês sabem já há um bom tempo não precisa mais mudar de link tá? então toda a programação do ICL pela manhã ela vai ao vivo neste mesmo link tá bom? muito obrigado nós estaremos de volta amanhã cuidem-se um beijo e tchau pessoal eu estou aqui para anunciar o meu curso as classes sociais no Brasil um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica como nós todos sabemos mas que 80% dela é condenado à pobreza como isso acontece como isso se legitima o que é que isso cria entre nós como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso é isso é o tema do meu curso e eu gostaria muitíssimo ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo um grande abraço a todos e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.